E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra falar uma coisa que vocês nunca devem fazer no grau Eu vou falar porque vocês nunca devem fazer É sobre os mendigos, né? Pessoas que pedem coisas aos jogadores E eu aposto que você aí já viu alguém pedindo alguma coisa pra você Tipo assim, pedindo uma conta, ou pedindo pra farmar pra você Ou pedindo tipo, ah entra na minha conta, farm aqui Ou algo do tipo, né? Tipo, quase todo dia Quase todos os dias vem alguém e me pede alguma coisa E eu vou falar porque você nunca deve fazer isso Porque você nunca deve fazer E sinceramente, eu queria que isso parasse Tipo, a partir desse vídeo eu queria que a pessoa que faz isso parasse Falando de um certo assunto que ninguém fala, né? É, e antes de ir pro vídeo eu queria dar um salve pros membros aí Salve pro Anderson, Leone, Macaco, Armin, Arthur, Sune, Roika e o Nicolas Muito obrigado aos membros aí que tão ajudando o canal, né? E agora sem enrolação, bora lá pro vídeo O que são os mendigos do grau? Os mendigos do grau, pra quem não sabe São aquelas pessoas que pedem qualquer coisa pra outro jogador Tipo, pessoas que do nada aparecem no seu PM Ou aparecem na sua frente e falam aquela seguinte frase Me dá uma conta Me dá... Passa no meu canal Me dá dinheiro Isso aí é um dos maiores exemplos que tem aí no grau Tipo, sempre vem uma pessoa, praticamente todo dia Vem uma pessoa, vem uma ou três pessoas no meu PM Fazendo aquela seguinte frase Passa no meu canal, Nil Ou aquela frase lá que todo mundo já viu, né? Em algum lugar Me dá uma conta Tipo, mano É muito chato Na moral Se você é uma pessoa que faz isso no grau Eu vou falar por quê Nesse vídeo eu vou falar tudo Por que você não deve fazer isso? Né? Porque, mano É algo muito chato Pra qualquer um Eu acho que a pessoa, pra entender isso Ela deve ter um pouquinho mais de maturidade Nesse assunto Porque é um assunto que, como eu posso dizer Muitas pessoas vão concordar Outras pessoas não Mas eu vou falar Vou dar a minha opinião Porque vocês não devem fazer isso no grau E em qualquer jogo Em qualquer lugar Vocês não devem fazer isso, galera Porque é algo muito chato É chato pra quem tá pedindo E é chato pra pessoa que tem que ouvir aquilo Tipo, várias pessoas vêm no meu PM E pede alguma coisa E galera, isso é chato pra mim Sinceramente Eu nem respondo esses PM Porque se eu responder Eu ia ter que falar não Aí a pessoa vai Vem com aquela enjoatice Tipo Nil, você é desumilde Porque você não quer farmar pra mim Galera Isso daí é muito chato, mano É muito chato Sério mesmo Não é questão de ser desumilde É questão de Como eu posso dizer, mano? Eu vou explicar mais na frente do vídeo Por enquanto eu vou falar aqui no começo O que são os mendigos E os tipos de mendigos, né? E agora bora falar dos três tipos principais de mendigos aí do Grau Existem três principais tipos de mendigos do Grau Aquele cara que vem até você e pede uma conta Aquele cara que pede pra passar no canal E aquele cara que pede pra farmar pra você Tipo Farma pra mim aqui, mano Eu vou estar falando de cada tópico O primeiro é aquele cara que pede uma conta Tipo Vem uma pessoa no Grau E fala assim Mano, me dá uma conta Acabei de perder a minha E é sempre o mesmo PM genérico Tipo Vem uma pessoa Até você nos PM Falando aquela seguinte frase Mano, me dá uma conta aí Eu perdi minha conta Por favor Me dá uma conta nova Tipo É geralmente sempre isso E muitas vezes Essas pessoas têm conta muito boa E ficam pedindo Cara Isso eu acho muito chato E tipo A maioria desses caras Que pedem contas no Grau São pessoas que já têm conta Eu não tô generalizando todos Tem uns que realmente perderam a conta Tem uns que realmente Tipo Precisam de uma conta Precisam de alguém Que dê uma conta pra eles, né? Porque não tem, né? Ou Sei lá Tipo assim A conta é muito ruim Ou não gosta Né? Esses aí são os mais famosos Mendinhos O mendinho de conta E agora Tem o que eu tenho que falar pra vocês Eu tenho que aconselhar Todo mundo que é Youtube de Grau O mendinho que pede Pra passar no canal Galera Se você aí É Youtube de Grau E pede pra outro jogador Passar no seu canal Tem alguma coisa errada No seu canal Sim Eu vou falar por quê Galera O Grau Como muitos sabem Tem poucas pessoas Tem poucos jogadores E muita gente Precisa divulgar Porque o vídeo Não vai recomendar pra ninguém Porque é pequeno Galera Tem uma coisa Que não é errado em fazer Divulgar o canal No Grau Não é errado Tipo Não é errado Só que Você tem que saber Divulgar de uma maneira certa Tipo Tem pessoas Que vai no PM De cada um Faz o prazer De ir no PM De cada um E falar Passa no meu canal Passa no meu canal Passa no meu canal Tipo Faz isso Tipo Vai no PM De cada pessoa Que ela vê pela frente E fala Passa no meu canal Vídeo novo lá Me ajuda Tipo isso E tem aquele Tem aquele cara Que Ele coloca bem alto Nos PM Tipo assim No chat público Vídeo novo galera Passa no meu canal lá Me ajuda Tipo Tem esse Tem esse tipo De mendigo também E o que eu recomendo Pra essas pessoas aí Que gostam de pedir Pra passar no canal Você aí mano Que é youtuber de grau O que você deve fazer Pra você Realmente Poder divulgar Seu canal De uma maneira certa Você deve Fazer Essa seguinte técnica Quando eu tinha 700 inscritos Eu divulguei meu canal Até os 700 Tipo Dos 700 pra frente Eu parei E Eu colocava a seguinte frase Status Tipo só isso Mano Eu colocava status E colocava o vídeo novo Se a pessoa Se interessasse No meu vídeo Ela ia lá no Youtube E ia ver o vídeo Se a pessoa Não ligasse pro meu vídeo Ela nem abriria O vídeo Ela nem olhava Essa é a técnica Se você aí Quer crescer Quer divulgar o canal Divulgue de uma maneira Certa Não obrigue ninguém A passar no seu canal Porque você vai estar Se rebaixando Essa pessoa Então faça isso Que talvez tenha resultado Galera E porque eu falo Que isso é errado Você divulgar E porque eu falo Que o canal Dessa pessoa Tá errado Porque a pessoa Que automaticamente Tem mais de 700 inscritos Tem mais de 3 mil 5 mil inscritos E ainda divulga o canal É porque o canal dela Não tá bom O canal dela Tipo Caiu Entendeu mano O canal dela Não tá bom Realmente não tá bom Se você aí Tem mais de mil inscritos E ainda divulga o seu canal Isso é sinal Que o seu canal Não é reconhecido Ninguém conhece o seu canal Seu canal Ele só é reconhecido Porque você divulga ele Tipo Você vai lá E vai em cada pessoa Eu garanto Que depois dos meus 700 Se eu não divulguei Mais meu canal Meu canal cresce sozinho Então todo mundo aí Que divulga canal Pare com isso agora Que isso é pro seu próprio bem Isso é pro seu próprio canal Porque lá no futuro Você vai ver Que isso vai te prejudicar muito Né E agora Bora falar Sobre Aquelas pessoas Que vendem pra farmar na conta Isso daí também é uma pessoa Muito chata Que geralmente Vem e fala assim Farma na minha conta Por favor Farma pra mim Por favor Tipo isso Galera Isso daí também é muito chato Mano Geralmente Esse é o tipo Esse é o tipo de pessoa Que mais aparece no meu PM Pedindo pra farmar pra ele Tipo assim Farma pra mim 50 mil Mano 50 mil pra mim São 10 dias E cara Farmar 10 dias Na conta de outra pessoa É muita coisa Mano E tipo assim Quando eu tô farmando Eu tenho que organizar Uma agenda Muito apertada Tipo Eu fico sem tempo Pra nada E galera Isso é muito chato Pedir coisa pra outra pessoa E agora eu vou falar Por que você não deve pedir Né Agora é a minha opinião Agora eu vou dar Dois supositórios Pra vocês Né Pra falar Sobre esse assunto Né Porque você nunca Deve divulgar Nunca deve divulgar Ou nunca deve fazer nada Em questão De mendigar No grau O primeiro exemplo É o seguinte Digamos que você Tá afim de alguém Uma menina Ou se você For mulher Afim de um homem Aí né Não sei Né E pra você Conquistar ele Em vez de você Conquistar Você vai lá E se ajoelha E fala assim Fica comigo Por favor Fica comigo Namora comigo Fica comigo Galera O que vai acontecer Você tá se rebaixando E a pessoa vai olhar Pra você Uma cara de assustado Falando assim Mano Essa menina Esse cara É doido Entendeu cara Tipo É uma situação Muito embaraçosa Se você aí Pede pra alguém Assim alguma coisa Você tá se humilhando Mano Você tipo Você tá cagando Pra você mesmo E você tá se humilhando Fazendo isso Né E isso é a mesma coisa Pra pessoas Que pedem divulgação No grau Ou pra pedem Alguma coisa no grau Porque galera Você tá se rebaixando Daquela pessoa Tipo assim Mano Passa no meu canal Agora Cara Se você faz isso É porque o seu canal Não tá indo bem Você Tem que fazer o seu canal Crescer de forma Sozinho De forma natural Tipo As pessoas Tem que chegar No seu canal Não Pessoas Tipo Não você chamar Pessoas pro seu canal Tipo isso Entendeu galera As pessoas tem que vir No seu canal Tem que ver Tipo Nossa o conteúdo desse cara É muito foda Eu vou continuar E mano Se o seu canal Tem mais de 3 mil Mais de mil E você continua Fazendo isso Mendingando no grau O seu canal Tá errado Sim O seu canal Tá errado E É algo Tipo Totalmente de visão Tipo assim mano É Se você faz isso E o seu canal Não tá dando certo E você só Divulgando ele Dá certo É porque o seu canal Não tem Não tem futuro mais Pra ele Não tem Tipo O que eu recomendo Pra essas pessoas Que tem um canal Desse jeito É Vai lá E Não divulga Pra ninguém Deixa o canal Crescer sozinho Ou divulga Daquela maneira Que eu falei Coloca status Assim E fica parado Num lugar Se a pessoa Se interessar No seu canal Ela vai ver Se ela não se interessar Ela não vai ver Então é isso Que eu tenho Pra falar Sobre os mendinhos Do grau E agora Bora lá Pros salves Salve Pro Zasco Salve Pro Sandy Charles Salve Pro Bezei Salve Pro Ponto Salve Pro Luke Salve Pro Senhor Kauan Salve Pro Matheus Salve Pro Kalango Salve Pro Você Salve Pro Plock Salve Pro Deide Salve Pro Maria Salve Pro Valentina Salve Pro Pablo Salve Pro Shai Salve Pro Cairo Salve Pro Kate Salve Pro Hero Salve Pro Amor Salve Pro Amor Salve Pro Itone Salve Pro Lord Salve Pro Yasha Salve Pro Railan Salve Salve pro Naruto. Salve pro Flamingo. Salve pro eu, Ted. Salve pro André. Salve pro André. Salve pro Sam. Salve pro Fênix. Salve pro Caverne. Salve pra Titia. Salve pro Fulano. Salve pra Mikelme. Salve pra Riane. Salve pro Mikeia. Salve pro Senhor Soninho. Salve pro Cauã. Salve pro Nescau. Salve pro Nil. Salve pro Chronic. Salve pro Nescau. Salve pro Dave Game. Salve pro Treva. Salve pro Juan. Salve pro John. Salve pro Chronic. Salve pro Grau Rafa Mat. Salve pro Grau Top. Salve pro Mateus. Salve pro Canal. Salve pro Fabio. Salve pro Fabio. Salve pro Grau. Salve pro Jinho. Salve pro Zord. Salve pro Suni. Salve pro Kami. Salve pro Grau Top. Salve pro Bahreiro. Salve pro Zordi. Salve pro Luke. Salve pro Zasko. Salve pro Boruto. Então galera, se dei for ouvir. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar aí embaixo que eu vou até responder a todo mundo, né? E esse daí foi o vídeo, galera. Valeu, falou e até a próxima.